A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela vida de antigamente De que eu pulava amarelinho, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você Você tinha um carrinho e eu tinha uma boneca, eu ia na carona brincando com uma penteca Hoje você tem um vergonho todo levado da breca e eu tenho um moreno no lugar de uma boneca A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela vida de antigamente De que eu pulava amarelinho, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você Se alguém me perguntava pela sua namorada, você me apontava cheio de contentamento Hoje você é um befeito, tem beleza, tem talento, só não sei porque você não admitiu em casamento A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela vida de antigamente De que eu pulava amarelinho, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você Você sempre me dizia, eu quero ser um general, comandar muitos soldados e ganhar o capital Hoje você é advogado, não tem nada de quartel e pra muita gente boa você é bom coronel A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela, aquela vida de antigamente De que eu pulava amarelinho, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela, aquela vida de antigamente A nossa vida hoje é diferente, não é mais aquela, aquela vida de antigamente O dia inteiro só brincando com você A nossa vida hoje é diferente, não é mais uma vida de antigamente A nossa vida hoje é de sereninha, não é mais aquela cena que diz assim antigamente Que eu pulava amarelinha, jogava bilboquê, passava o dia inteiro só brincando com você A nossa vida hoje é de sereninha